Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Com a unzinha da vinhão da Ulícia Três tigre avincinho cozido Pagem, ariticador Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Nossa, eu dormi muito bem essa noite Na verdade, nos últimos dias eu tô dormindo muito bem E eu vou contar pra vocês o meu segredo Você pode contar até quatro enquanto inspira E até cinco ou seis enquanto expira Vamos tentar fazer isso juntos Nós vamos inspirar profundamente Gente, esse daqui é o aplicativo que eu tô usando Pra meditar antes de dormir Aqui em cima, você personaliza como você tá se sentindo E o Meditopia te sugere algumas meditações Se você marcar que tem ansiedade, assim como eu Ou que tá estressada Ele vai te sugerir meditações focadas Pra aliviar a ansiedade ou o estresse A minha parte favorita é essa daqui, ó Que me faz relaxar antes de dormir Eu me sinto bem melhor quando acordo Eu durmo bem melhor Tem várias opções de meditações guiadas também Que são as que eu faço E além de tudo isso, tem histórias super legais Que ajudam a relaxar antes de dormir O aplicativo do Meditopia, ele é grátis Mas tem a versão premium Que ela é muito mais completa E se você quer usar o Meditopia premium Por sete dias, grátis Arrasta aqui e usa o meu link Bom dia E aí, como que tu tá? Que saudade Bom dia Que saudade Nossa senhora Nem parece que era aquela gripada acabada, ó Vocês vão fazer um job agora juntas Olha como que ela é linda Nossa, amiga Sem me fuder, vai Você gostou da paleta? Eu queria tudo da Mari Nós vamos comprar hoje na Sephora Ela mandou pra mim, a Mari Sério? Sério A pedinte do dia tá on, Mari Olha aqui A pedinte do dia Minha irmã gêmea aqui, olha E aí? Agora ela vai pintar cabelo de bujo também Cara, é pior que a gente parece mesmo E a pinta? Mostra que a gente tem que pinta igual Mostra Meu Deus, rapaziada Olha E você nasceu aonde mesmo? É... Belo Horizonte Tá, Belo Horizonte perto de um Meu pai e Rosetta estavam no canto Você parece suas irmãs? Eu pareço mais ex-reluído Eu pareço muito irmãs Bom dia Minha irmã Que saudade Que saudade Miada E agora? E depois? E aí